Oi gente, tudo bem? Acabou de chegar pra mim caixinha da Avon, campanha 2. Vou mostrar pra vocês o que veio, já abri pra ficar mais fácil, tá bom? Veio esse plástico bolha. Eu pedi uma colônia Petit, daí veio essa caixinha. Tava num preço legal lá no site e sempre procuram presente pra meninas de 10, 12 anos. Então eu acho que isso aqui é bem legal pra mocinha, o Petit Atitude. Eu achei bem bonitinho. Daí veio esse Luz dos Olhos Teus, perfume de cliente. Eu pedi 4 rolons de pronta entrega, 2 Luisa Brunet e 2 erva doce. Então, veio aqui e mais 2. De cliente veio 2 creme, desodorante em creme Charisma. Então vieram 2. Eu pedi 2 sabonete gel de limpeza facial da Clear Skin. Pedi 2 pra pronta entrega, mas eu sempre pego pra mim também, né? Porque eu adoro, não fico sem. Daí eu pedi 2 máscaras de cílios pra pronta entrega. Dessa aqui, ó, que tava bem baratinho, da Color Trend. E sempre procuram também e eu nunca tenho. Daí eu fiquei com 2. E veio 2 refil de pó de cliente. Esse é na cor marrom claro. E esse aqui é na cor bege médio. E aí, gente, veio as revistas da campanha 4. Veio esse aqui, que é o de cliente. Moda e casa. E a revista da revendedora. E veio essa máscara de volume, né? Da marque. Que ela é incentivo, brinde de incentivo. Parece que a Avon tá generosa nesse fim de ano, né? A segunda caixa que chega pra mim com brinde. Eu não sei porque eu ganhei, mas... Vocês veem que eu sempre vendo pouco, né? Mas veio esse brinde pra mim. Então, eu gostei muito desse brinde. Obrigada, Avon. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu pedido. Um beijo e até o próximo vídeo.